Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. Nesta edição você vai ver os seguintes assuntos. Comunidade Quilombola do Limoeiro, em Palmares do Sul, melhora a qualidade de vida através de políticas públicas. A importância de preservar os recursos nativos dos biomas. Na série Turismo Rural, uma opção de pesca e pague em Sarandi. Os direitos dos pescadores profissionais artesanais. E na receita da semana, aprenda a fazer um bolo salgado de salsa. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Música A comunidade Quilombola do Limoeiro, em Palmares do Sul, tem evoluído na qualidade de vida de seus moradores. Com o apoio da Emater, em parceria com a Prefeitura e outras instituições, as famílias da comunidade estão participando de políticas públicas de inclusão social e produtiva. Os benefícios foram apresentados durante Dia de Campo sobre ações socioassistenciais realizado na comunidade de Palmares do Sul. Confira. Música No final de março, a comunidade Quilombola do Limoeiro, em Palmares do Sul, sediou o Dia de Campo para mostrar as melhorias implantadas na comunidade a partir do acesso a políticas públicas, sociais e produtivas. Mais de 80 pessoas participaram da atividade, promovida pela Emater e realizada na sede da Associação Comunitária. A comunidade do Limoeiro foi reconhecida pela Fundação Palmares em outubro de 2006 e atualmente possui 84 famílias beneficiadas por diversos programas. A gente tem o trabalho da URGS, que é o do CHAS, da Agrofloresta também, que é desenvolvido pela Emater junto com a URGS. Tem também a dos peixes, né? Que a Emater também desenvolveu esse projeto na comunidade. Os silos, né? Também. É importante então manter essas parcerias, tanto com a Emater como com as universidades. É muito importante, né? Através delas eles desenvolvem vários projetos dentro das comunidades, né? E é uma bênção para as comunidades existir a Emater e as fundações, né? Entre os projetos desenvolvidos pela Emater no Limoeiro estão de irrigação, piscicultura habitacional e de melhoramento genético de ovinos. Políticas estas visualizadas em visita a propriedades de famílias quilombolas beneficiadas com os programas em andamento. Atualmente, nessa comunidade quilombola, a Emater está executando 17 políticas públicas. Iniciando com a extensão rural, que é a primeira política pública para dar condições da assistência técnica que está presente nas comunidades tradicionais e agricultores familiares. Aqui nessa propriedade, a gente está fazendo um roteiro técnico de visualização das políticas públicas aplicadas. Neste momento, a gente está visualizando e falando sobre a questão da piscicultura. Na comunidade quilombola do Limoeiro, foi feito um investimento de 50 mil, através do FEAPER, para construção de açudes e produção de peixe, piscicultura, para autossubsistência e para fornecimento também para venda externa da propriedade na alimentação escolar. Foram feitos, então, 25 açudes, aplicando 50 mil reais. Todos os beneficiários da comunidade que receberam os açudes foram no centro de treinamento para receber a capacitação e a gente ter o maior sucesso da aplicação da política pública. A gente tem crédito rural, o RS Biodiversidade, melhoramento de campo nativo e questão de bombeamento de água e energia elétrica no meio rural, através da energia solar. A gente tem melhoramento do campo nativo, através de boas práticas de manejo do campo nativo, adubação orgânica e incorporação de leguminosas no campo nativo. A aquisição de matrizes reprodutoras, através do FEAPER também, aquisição de ovinos. Atualmente, o projeto que está sendo implantado novo é o Brasil Sem Miséria, para aquelas famílias que estão em vulnerabilidade social e têm uma renda até 85 reais per capita. Essa é a próxima política pública a ser aplicada na comunidade do Limoeiro. Esse é o papel prioritário e fundamental da assistência técnica rural, da condições de vida, qualidade, saúde e questão de autonomia da propriedade rural, diversificação produtiva e autonomia. Valorização cultural da comunidade e esse autorreconhecimento é o passo inicial para a gente atingir todas essas políticas públicas que as comunidades têm direitos. Na propriedade de Manuel Boeira de Oliveira, o seu maneca, conhecemos o Programa de Melhoramento Genético, que garantiu a aquisição de um reprodutor ovino e a implantação de um sistema de energia solar para bombear água e irrigar pastagens e plantações, através do RS Biodiversidade. A propriedade do seu ireno José Ribeiro foi uma das nove famílias beneficiadas pelo FEAPER Psicultura, que construiu 23 açudes na comunidade. Mais de R$ 105 mil foram investidos através do FEAPER Comercialização, que beneficiou 46 famílias de pescadores artesanais, com aquisição de freezers para armazenagem e comercialização. Já o Programa Habitacional Dignidade Quilombola destinou R$ 336 mil para a construção de 12 casas na comunidade do Limoeiro, beneficiando essas famílias com condições dignas de habitação. A dona Jurema, por exemplo, está morando na Casa Nova, mas manteve a casa antiga para a família de sua filha. Ah, é uma vida nova, né? É uma vida nova, uma casa. Bah, Deus o livre. A gente nunca esperava, né? Porque se nós aqui, a maioria, fosse comprar para fazer, não chegava tempo, né? Não terminava, que nem muitos eu vejo aí que dizem, ah, eu não conseguia terminar a minha casa, porque é tudo comprado, né? Nós conseguimos poço, né, que é os peixes e as hortas, que a gente agora está meio no meio do mato, assim, mas a gente vai tentar limpar. É isso aí. Estão sempre dando força, né? Atividades como este dia de campo aproximam as pessoas em vulnerabilidade com o trabalho realizado pela Emater em parceria com as prefeituras. Os usuários, eles muitas vezes não sabem que existem os projetos, né, que existem os benefícios, e com esses eventos, com o dia de campo e as conferências e eventos que a gente faz, acaba somando e trazendo um público maior para que as pessoas possam alcançar os benefícios que elas têm direito. Com 94 anos, Dona Merecilda é uma associada atuante na comunidade. Ela nos conta o segredo para ter uma vida longa e com lucidez e boa memória. Se a pessoa não se ajudou, porque não quis mais, mas que a Emater deu ajuda, deu. E a senhora faz parte da associação? Eu fui fazer aqui porque eu casei com um rapaz daqui, que era meu primo, mas ele era daqui, do município de Osório. Então, aí eu vim morar aqui, aí fiquei aqui também. Já nem fui mais lá para casa. É, fiquei aqui, porque eu casei aqui com ele, ele já era daqui também, mas fiquei aqui, nem fui mais lá para a fruguesia de Mostar. Tem que ir lá uma hora para conhecer uma família que eu criei lá, ver se existe algum ainda, né, porque eu estou aqui, com a graça de Deus, mas não sei se eles lá ainda existem alguém. Que dica a senhora deixa para as pessoas para chegar nessa sua idade tão bem assim, hein? Eu digo que a pessoa nunca pode parar de trabalhar. Para mim, eu acho isso. Nos últimos anos, a pesquisa tem buscado cada vez mais resgatar a importância de preservar os recursos nativos dos biomas e gerar renda a partir deles da forma mais sustentável possível. No Rio Grande do Sul, os cuidados com o Pampa tem gerado inúmeros resultados e alguns deles enchem os olhos por tanta beleza. Estamos falando das plantas ornamentais nativas do Pampa. Se você costuma viajar pelo interior do estado, certamente já se deparou com centenas delas. Distribuídas em meio a outras efluorescências, às vezes ficam apagadas no horizonte, mas se olharmos com mais cuidado, veremos as belezas que se escondem por trás desses belos arranjos naturais. Marene Mark, pós-doutoranda no assunto, nos contou um pouco mais de que forma a utilização dessas plantas podem contribuir para a conservação do bioma. E se nós começarmos a utilizar as inflorescências das gramíneas que estão nos nossos campos, nós vamos olhar para os campos de uma forma diferente, uma forma de cuidado. E o cuidar é o que a gente quer. A gente quer a conservação. E como a conservação, pelo uso. Ou seja, nós vamos utilizar as espécies que fazem parte naturalmente dos nossos campos e, ao mesmo tempo, usando-as. A conservação requer a utilização, o cuidado, o olhar de uma forma diferente. A pesquisa da Marene faz parte da sua defesa de doutorado. O trabalho foi realizado no Butiazal de Tapes, onde foram coletadas algumas espécies com valor ornamental para avaliar a utilidade fora do paisagismo. As plantas colhidas dos campos nativos passaram por um longo processo de secagem e desidratação, até demonstrarem o potencial para compor arranjos florais. Então, essas plantas podem ser usadas individuais, como uma planta principal, como a que todo mundo conhece, o capim dos pampas, que é a cortadéria celuana, uma planta muito grande, vistosa. Como todas essas plantas aqui, se elas forem usadas isoladamente, elas vão dar um diferencial dentro do seu jardim. E, em grupos, elas podem fazer um caminho, uma borda de entrada, no portão, em casa. Podem ser usadas também dentro de vasos, em locais com sol, individuais dentro de sacadas, na beira de piscinas. E outro aspecto de uso é usando como ornamentais. O capim dos pampas talvez seja uma das gramíneas mais famosas. Caracterizado pelo grande porte, é muito utilizada como ornamental, principalmente na Argentina e no Uruguai, mas também atua de outras formas. No Brasil ainda é pouco utilizada, já foi levada para a Europa, já foi levada para outros países, como planta para recuperar encostas, para deter erosão, e também como ornamental. E é dita como invasora em determinadas áreas fora do pampa, do nosso pampa compartilhado com o Uruguai e o Argentino, porque ela se adaptou, naturalizou e invade determinados ambientes. Nós estamos falando das espécies nativas que atuam na conservação dos nossos campos, mas não podemos esquecer que o trigo, o arroz e o milho, há muito tempo já são consideradas plantas ornamentais, que, além de decorar, simbolizam a atração de coisas boas para diversas pessoas. Porque se usa tanto as espigas como as inflorescências, o frigo para dar sorte, abundância, o milho também, que é uma espiga de milho dentro de um arranjo, ou misturado com outras frutas, sempre dá uma riqueza, um desejo de que não vai faltar comida. Então, essas outras espécies que são introduzidas e são utilizadas normalmente, já é comum o uso como ornamentais. As gramíneas são as diversas espécies que se encontram dentro de um gramado. Algumas pessoas até acham que tudo isso só constitui um matagal, mas Marene garante que esse mato possui um valor agregado muito grande para a proteção da terra, captação de água, umidificação do solo, além de proporcionar um ambiente que ajuda outras espécies a se desenvolverem. E para o agricultor que deseja aliar os cuidados com o meio ambiente a uma alternativa de fonte de renda, aí vai uma dica bem valiosa. A gente sempre pede, em termos ambientais, que a gente deixe um pedacinho do seu terreno, do seu local, intacto, para a natureza, para as abelhas, para os insetos que vivem ali. Então, o agricultor pode começar a olhar para esse cantinho que ele dizia que isso daí não serve para nada, é mato, que as inflorescências das gramíneas vão florescer aí e ele vai poder utilizar aquilo para fazer uns arranjos ou para vender ramos para poder agregar valor do seu cantinho natural que ele está preservando. A saca de 50 quilos do arroz em casca foi comercializada por R$ 39,74, com queda de 1,49%. O feijão, saca de 60 quilos, ficou cotado em R$ 163,68, com redução de 4,56%. A saca de 60 quilos do milho foi vendida a R$ 21,76, com redução de 0,09%. A soja, saca de 60 quilos, foi vendida a R$ 57,32, queda de 5,07%. Sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendida a R$ 22,75, redução de 4,61%. No próximo bloco, boas opções de turismo rural no município de Sarandí. A gente já volta!